Vocês lá no Discord indicaram nesse vídeo, 12 mega obras abandonadas no Brasil, de um ano atrás, né? Outubro de 22. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, enquanto que eu vou comendo um bolinho de churros. Esposa é melhor. Estima-se que existam mais de 7 mil obras paradas no Brasil. Dentre elas estão as mega obras, que na maioria só servem para torrar o meu e o seu dinheiro. Dizem que por trás de cada mega obra brasileira, existe uma mega propina, uma mega enrolação e um mega desvio de dinheiro público. Quando falamos dessas obras, logo lembramos da Copa de 2014, quando o Brasil mandou para o ralo... Não se faz Copa com hospitais. Mais de 25 bilhões de reais. Então, já vai preparando o seu lenço ou o nariz de palhaço, porque esse vídeo aqui é para deixar qualquer um revoltado. Eu sou o Ricardo Bressan e hoje você vai conhecer algumas das mega obras abandonadas no Brasil. Antes de começarmos, já deixa aquele mega like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Isso aqui não é uma obra pública, não é uma obra privada. Bora para o vídeo? F. Zanon Cabendiche mandou 6 reais e 66 centavos. Cumprindo a promessa, mandei mais 6.66. 6 são foda, 6 não tem igual. Faz o L e seus descendentes de gêmeos siameses hereditários de incesto consanguíneo sem dois neurônios. Caraca. Valeu, Cabendiche. Estamos na praia de Iracema, em Fortaleza, onde um projeto... Cara, que lugar bonito, hein? Vai se ferrar. Dá uma olhada. Que lugar bonito. Mas tem uma maldição aqui, né, cara? O PT domina essa porra há 200 anos, né, irmão? O ambicioso, que foi idealizado em 2008, nunca chegou ao fim. A construção do Aquário Ceará foi iniciada em 2012. E a previsão era de que a obra ficasse pronta em 2014 para a Copa do Mundo. O projeto faraônico seria o maior aquário da... Caraca, velho. Tá só... Ô, Tris, e aí? Boa noite, adivinha quem chegou? Ô, Tris, eu tava falando do agrofascista que tu faz parte aí antes. América Latina, com 25 mil metros quadrados de área construída. Capacidade para 15 milhões de litros de água, 38 tanques, 6 piscinas, 2 cinemas e 1 auditório para 300 pessoas. Além de abrigar 35 mil animais marinhos de 500 espécies diferentes. Existe algum aquário desse porte no Brasil? Caraca, 500 espécies? Existe algum aquário no Brasil? Eu nunca fui num aquário, tá ligado? Tem em São Paulo? Em 2015, a obra que estava com cerca de 70% da estrutura pronta foi interrompida e segue abandonada até hoje. A ação do tempo... A estrutura que é a parte mais cara. E da maresia vem deteriorando o que ainda resta da estrutura. O aquário Ceará já custou 200 milhões de reais e caso um dia a obra seja retomada, o custo total pode passar dos 500 milhões de reais. Cara, 500 milhões de reais. Se for terminada. Quanto vai custar para manter um aquário com 500 espécies de peixe? Quantos biólogos e pessoas especialistas que vão ter que estar lá? Quanto vai custar para manter essa estrutura? Qual vai ser o valor do ingresso para as pessoas entrarem nesse aquário para ver isso? Para que em quantas décadas... Em quantas décadas isso vai se pagar? Mas é bonito na campanha. Tu fala assim, vamos fazer o maior aquário da América Latina. Vamos fazer a maior ponte. Aonde a ponte? Faz daqui, faz daqui para lá. Tá ligado? É o dinheiro de vocês que vai ali, cara. De Paracuiabá, no Mato Grosso, acabou tendo o efeito oposto. A construção do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, de Cuiabá, foi iniciada em 2012 e deveria ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. A obra foi interrompida em 2015. Um ano de atraso já foi interrompida a obra. Dez anos depois do início da construção, o VLT de Cuiabá segue abandonado. E os trens estão aqui, né? Tu vê que nem estão, assim, olhando tão inteiro, né? Já consumiu impressionante um bilhão de reais. Os vagões do VLT estão abandonados em um pátio e... Cara, vocês têm noção que essa obra já consumiu cinco vezes o dinheiro que foi consumido naquele aquário que a gente olhou agora há pouco. Podem ser vendidos para algum estado, o que deve amenizar o projeto bilionário. Isso porque o governo do Mato Grosso decidiu transformar o VLT em BRT, que é uma faixa prioritária para ônibus ao invés de ser sobre... Trilhos. Logo, os vagões não serão mais necessários. A obra vai custar mais 468 milhões de reais. O que poderia... Um bilhão e meio. Um bilhão e meio. E não vai acabar, cara. Não vai acabar. ...a dar errado ao construir um aeroporto no meio do nada. Nada não é a resposta. Muita coisa deu errado. O Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios arqueológicos mais... Cara, tu vai me dizer que o aeroporto tá no formato de uma capivara. Tu vai ter uma cabecinha aqui, parece aquele Pokémon que tem... Tem um Pokémon que tem uma cabecinha, vai dizer que é pra ser uma capivara o formato. Cara, não é apenas brega. É, meu Deus, cara. Não poderia dar errado ao construir um aeroporto no meio do nada. Nada não é a resposta. Muita coisa deu errado. O Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Visando atrair os 18 mil turistas que visitam o parque todo ano, o governo do Piauí decidiu construir um aeroporto em São Raimundo Nonato. Cara, 18 mil pessoas vão visitar essa porcaria por ano. 18 mil pessoas visitam Gramado e Canela num final de semana fraco. E lá não tem aeroporto, né? A cidade mais próxima. A construção foi iniciada em 2004, mas só terminou em 2015. Acontece que depois de investir 22 milhões de reais na construção do aeroporto, os custos não se pagaram. A manutenção gira em torno de 1,8 milhão de reais por ano. Mas o... É uma capivarinha. O aeroporto, que tem formato de uma capivara, recebe menos de 80 passageiros por mês e nunca... Cara... Cara, custa 1,8 milhão por mês, tá? Custa 1,8 milhão pra manter. Dividido por 80 passageiros, dá 22 mil e 500 o custo por passageiro. Cara, é mais fácil pegar as 80 pessoas que aterrizam ali por mês, cara, e dar passagem pra elas pra vir por outros lugares, cara. É por ano. Porra, vai tomar no cu, cara. 80 pessoas por ano? Não, pera aí que eu entendi errado. Pera aí que eu entendi errado. ...reais por ano. A manutenção gira em torno de 1,8 milhão de reais por ano. Mas o aeroporto, que tem formato de uma capivara, recebe menos de 80 passageiros por mês e nunca teve um voo comercial. As companhias aéreas alegam falta de demanda e inviabilidade na operação. Cada passageiro custa 1.875 reais, cara. ...de lança mandou 6 reais. Fuziu empreendimentos, caro e feio, igual a Janja. ... ... Ó, Alfredo. Ó o Alfredo aí, Founders Edition. Ó, Alfredo, o link é a conta do Discord, do YouTube lá no Discord. Se tu não conseguir, clica aqui no Discord e vai na... Deixa eu mostrar aqui pra ti, ó. Vai aqui no... Se tu não conseguir, tu vai aqui na aba suporte aqui, ó. Clica na aba suporte e chama lá e fala assim, ó. Verif Founders, libera acesso pra mim. Valeu, Alfredo. Obrigado pela moral aí, cara. Vamos continuar olhando aí. ...universitária tem basicamente dois objetivos. Prover moradia barata para os estudantes e reunir todo o centro acadêmico em um só lugar. Em meados de 2013... Isso aqui é um coliseu? Que porra é essa, meu? ... foi iniciada a construção de uma cidade universitária em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, capital... Iranduba, que em Tupi, Guarani, significa... Meu palma, tua mão. ... do Amazonas. A obra foi interrompida em 2017 e segue parada até hoje. A cidade universitária de Manaus teria uma área construída de 13 mil metros quadrados e iria abrigar cerca de 2 mil estudantes. A obra custou 92 milhões de reais. E caso algum dia seja retomada, pode chegar a impressionantes 700 milhões de reais. Não tem sentido. Não tem sentido. Eles vão gastar 700 milhões de reais... ... pra fazer residência pra 2 mil pessoas? Não, peraí. 700 milhões de reais pra fazer residência pra 2 mil pessoas? Dá pra fazer uma casa de 350 mil pra cada pessoa, caralho? Porra! Vocês estão entendendo pra que serve o dinheiro público? O dinheiro público serve pra fazer licitação superfaturada, não acabar a obra nenhuma, todo mundo roubou o dinheiro e você que paga essa conta, cara. Felipe, obrigado pela renovação da assinatura em 22 meses, cara. Obrigado. Quem imaginaria? Destina já estava pronta quando a obra foi abandonada. O custo foi de impressionantes 6 bilhões e 270 milhões de reais. Em 2019, as obras foram retomadas e a previsão é que a ferrovia fique pronta até 2025. 18 anos após o início das obras, a Transnordestina finalmente parece ter entrado nos trilhos. Com mais de 1.700 quilômetros de extensão, a ferrovia vai ligar os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, se tornando o principal meio de transporte de insumos agrícolas, grãos e minérios para os portos do Nordeste. Ah, você tem noção que isso aqui é importante pra caralho, velho. E os caras vão gastar um trilhão de reais pra fazer o bagulho, cara. No meio da Mata Atlântica da Serra do Mar, em São Paulo, uma construção destoa da vegetação. Um viaduto, ou pelo menos uma parte, abandonado há mais de 40 anos. O viaduto tem 360 metros de comprimento e 29 metros de largura. A construção foi iniciada em 1974, mas nunca foi concluída. O projeto ligaria a cidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a Ubatuba, em São Paulo. Hoje em dia, o viaduto abandonado é usado por praticantes de salto de pêndulo. Nice. 59 milhões de dólares, cara. E o Larápio quer gastar 1.7 trilhão no PEC. Vocês viram que o PAC do Lula tá tudo parado? Postiu! Hummm... Caralho, daqui a pouco não vai caber o xingamento, não vai caber mais no limite de caracteres, cara. Galera, vamos deixar aquele like maroto, aquele like marotão. E não se esqueçam de se inscrever também lá no Papo Libertário. Ó, tem a foto da Anitta com o 13 no rabo ali, irmão. Não esqueçam de se inscrever aqui no Papo Libertário. Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui, porque política vai ser só nesse canal aqui. Tá muito em breve. Vamos lá. Na zona norte do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 2011 o Teleférico do Alemão. O projeto iria ligar sete comunidades do Complexo do Alemão, trazendo mobilidade para os moradores. Essa era mais uma obra preparatória para a fatídica Copa de 2014, que... Cara, a Copa de 2014 foi a desculpa que os políticos mais queriam, né, meu? Caraca! A Copa do Mundo de 2014 foi a desculpa que todos eles queriam para fazer obra superfaturada, né? Por milagre, pelo menos, ficou pronta a tempo. O funcionamento do teleférico do Alemão foi interrompido em 2016 e segue abandonado até hoje. A obra custou 235 milhões de reais. Localizado em... Foi a Copa e depois Olimpíadas, né? Bah, isso aí rebentou o Brasil de uma maneira, irmão. De uma maneira... Isso é muito triste, cara. Tu vê aquela Vila Olímpica que tem hoje. Cês viram como é que tá a Vila Olímpica, cara? Tá tudo abandonado, cara. Então faz o seguinte, cara. Vamos ser real aqui. Faz o seguinte. Pega aqueles prédios, daqueles prédios olímpicos lá, cara. Que é tudo prédio que funciona. Pega e dá pra pobre, então. Aquela porra, meu. Cara, eu ia fazer o seguinte, ó. Se eu sou o governo, então. Ó, tá aqui o prédio. Pega aí, é... Cuida. A única coisa que você tem que fazer é cuidar. A única coisa que você tem que fazer é cuidar. Eu vou chegar aqui, se não tiver pintado, se não tiver bem cuidado. Entregasse lá, né? Logo depois que o pessoal foi embora, ó. Só mantém cuidado. O governo vai dar pra vocês. Porque se é pra deixar o bagulho estragando, apodrecendo... Sabe o que acontece? Aí vai ter um novo evento. Eles vão dinamitar tudo aquilo lá. Patrolar tudo pra fazer uma nova área olímpica. Pô. Sabe? É de machucar, né, irmão? É de machucar. Tu vê aquela parada, lá. Tu pensa, caralho, cara. O que eu trabalhei na minha vida pra comprar minha casa. E, pô, tem uns apartamentos da hora lá, irmão. Tá ligado? Pô. Caraca, olha, tudo esse complexo de prédios e coisa aqui? Deixa eu voltar que eu não peguei. Que cidade que é? Localizado em Taguatinga, no Distrito Federal, esse seria o novo complexo administrativo do Estado. A obra começou em 2009 e ficou pronta em 2014. Mas o complexo nunca foi ocupado. Por quê? Com 182 mil metros quadrados, o Centro Administrativo do Distrito Federal tem 16 prédios e deveria abrigar em um único local a sede do governo do Estado e seus 13 mil servidores. Mas esses servidores nunca se mudaram para lá, de fato. Por quê? Isso porque a parte interna dos edifícios não foi construída. O complexo que mais parece uma... Tá, é que nem os joguinhos de videogame, né, que os caras fazem o prédio por fora, não bota detalhe dentro. Meu Deus, cara. Cidade Fantasma segue abandonado até hoje. A obra custou 1,5 bilhão de reais. Tá, vem cá. Em qualquer país sério, todos os envolvidos nessa obra estariam presos. Né? Em qualquer país sério do mundo, todas as pessoas envolvidas nessa obra teriam que estar presos. Mas a gente sabe quem foi que mandou fazer. Foi os políticos do PT. Quem fez foi as empreiteiras da Lava Jato. A gente sabe. A história... A gente não precisa nem saber dos detalhes. A gente já consegue definir quem foi que fez tudo isso. Porra, velho! Localizada em Aparecida... Eu já vi isso em algum lugar. ... no interior de São Paulo, esta estátua está abandonada há cinco anos. A construção começou em 2017, mas foi interrompida em 2019. A estátua foi doada por um escultor que bancou com recursos próprios a sua construção. Ele já gastou cerca de oito milhões de reais da obra. Montada, a estátua de Nossa Senhora vai medir 50 metros de altura, 12 metros a mais que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas o escultor e a prefeitura alegam não terem recursos para terminar a obra, que deve custar mais trezentos mil reais. Só trezentos mil que falta? Já gastaram oito milhões, falta só trezentos mil, cara. Isso aqui, uma vaquinha no Live Pix, aí a gente arrecada esses trezentos mil, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente arrecada trezentos mil aqui, depois a gente faz a doação para eles lá. A vegetação e a ferrugem tomam conta do que ainda resta da construção. Isso porque partes da estrutura foram furtadas. As construções do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro... Nossa, isso aqui... Nossa, só de olhar... Só de olhar... Só de olhar já deixou com frio na barriga. Um complexo petroquímico... Nossa senhora... Deixa eu chutar... Iniciou a ser feito no governo do PT. Tiveram início em 2006, com a previsão de serem encerradas em 2011. O que não aconteceu até hoje. Cercário... O Estado tem que acabar, irmão. O Estado tem que acabar. O Estado é o nosso maior inimigo. Ele precisa acabar, cara. Meu Deus do céu. Olha a queimadeira de dinheiro, velho. É por isso que eu falo, cara. Qualquer pessoa que fala... Não, mas às vezes eu vou fazer uma obra... Cara... Eu não consigo mais, cara. Eu não tanco mais no Brasil. Eu vejo que qualquer pessoa que é a favor do Estado é meu inimigo, irmão. Qualquer pessoa... Eu não quero saber se o cargo é pequeno, se o cargo é grande, se a pessoa é jovem, se não é jovem, se depende, se não depende. Cara, qualquer pessoa que falar bem do Estado, uma vírgula, é meu inimigo pessoal, cara. É meu inimigo pessoal. Não dá, velho. Não dá. Ah, daí não termina. Porra, olha só. Tava 80% da obra pronta, descobriram o fraude e daí não terminaram. Pega todos os envolvidos, leva na praça pública, executa todos eles enforcados. Executa todos eles enforcados, pega o dinheiro do cu do demônio e termina a porra da obra. Ah, não. Já que não terminaram a obra... Ah, roubaram. Ah, não. Então tá. Aí deixa 10, 15, 20 anos essa porra pegando água, pegando chuva, pegando sol, papapá. Aí o que acontece? O bagulho... O bagulho... O bagulho não tem como tu terminar. Porque o bagulho tá todo arrebentado. Aí tu pega e faz o quê? Ah, vou ter que fazer outra. Ah, vou ter que fazer outro. Ah, esse outro é avaliado em 7 zilhões de bilhões. Porra, velho. Tem que pegar todo mundo que tava envolvido nessa merda e executar. Eu quero a execução de todos os envolvidos. Do mais baixo escalão até o mais alto. Todos eles. O complexo é a maior obra da história da Petrobras. Não me dê em poder, tá? Não me dê em poder. Que visava processar o petróleo e o gás extraídos no pré-sal. 18 anos depois, o complexo... Sai onde é que tá o gás do pré-sal? Está completamente abandonado. A obra custou mais de 47 bilhões de reais. Meu Deus, velho. 47 bilhões de reais. Nossa... Isso lá atrás. Imagina corrigido pela inflação. Nossa, isso não é o top 1 ainda. Esse seria o maior residencial do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Aí o Lula vem e fala assim, nós fizemos 20 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Só não terminaram, não entregaram, entendeu? Mas a gente fez. Deixa eu adivinhar. Faltou saneamento básico. Em 2014, mas foi interrompida três anos depois com 70% da construção concluída. Tá 70% concluído. 80% concluído. Aí eles descobrem que tem roubos. Aí eles param. Qual que é a lógica, cara? Meu Deus do céu, cara. Há oito anos, as famílias maranhenses contempladas no programa esperam pelo fim das obras, que seguem abandonadas até hoje. O projeto já custou 300 milhões de reais. 300 milhões de reais? Divididos por quantas casas? Quantas casas que era? Esse seria o maior residencial do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. Seria se tivesse sido entregue. O que não aconteceu. A obra foi iniciada em 2014, mas foi interrompida três anos depois com 70% da construção concluída. Há oito anos, as famílias maranhenses contempladas no programa esperam... Claro, 15 mil há tantos anos atrás era diferente de 15 mil agora, né? Pelo fim das obras que... Mas dá pra ver que é umas casinhas pequenas. Ó, umas casinhas de 40 metros. É umas casinhas o quê? De 45 metros, 50 metros no máximo. ...abandonadas até hoje. O projeto já custou 300 milhões de reais. Cara, isso aqui eu já ouvi falar, tá? Usina nuclear de Angra 3 é a obra pública inacabada mais antiga do Brasil. Dois anos após o seu início, a obra foi interrompida, tendo 60% dos... Imagina o cara bêbado voltando pra casa. Todas as casas iguais, né? Pode crer. Seu projeto concluído e desde então nunca mais foi finalizada. Localizada no Rio de Janeiro, a polêmica primeira usina nuclear brasileira tinha a promessa de substituir parte das hidrelétricas. A obra foi retomada em 2010, mas parou novamente em 2015 e o seu orçamento atualmente já passa de 26 bilhões de reais. Além do prejuízo de não estar operacional, a usina tem um alto custo para manter, pelo menos, o que já tem construído nesses 38 anos. 38 anos da galera aqui, ó. Porque não é porque a usina não está produzindo que não tem engenheiros, que não tem um monte de gente de alto escalão recebendo 30, 40, 50 pau por mês lá, né, irmão? Planejado para ser um anel viário ao redor da Grande São Paulo, o trecho norte do Rodoanel vem sendo inviabilizado há mais de 10 anos. A obra foi iniciada em 2012, mas foi interrompida em 2016. Com uma extensão de 180 quilômetros no total, o Rodoanel Norte já estava quase concluído quando foi abandonado, faltando 44 quilômetros. O problema é que a... Tá entendendo? Os caras fizeram 60, 70% da obra de para. Por quê? Porque mudou o governo e a pauta do governo agora é fazer uma obra nova, não terminar a obra que o outro começou. Bah, cara, é por isso que a democracia, ela não funciona, irmão. A democracia, ela não funciona. Alguns trechos da obra abandonada apresentaram graves problemas estruturais, o que deixa a situação ainda mais complicada. A obra custou 5 bilhões de reais e pode chegar a 11 bilhões caso seja retomada. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Qual dessas mega obras mais chamou sua atenção? Escreve aí nos comentários e não esquece do mega like, hein? Até logo! É, olha aqui, o que mais chamou a atenção foi o fato de tantas obras superfaturadas devido a Copa de 2014. Eu sou ancap, né? Eu quero que o status exploda, né, irmão? Mas a questão é que assim, né, cara? Vocês têm noção que se fosse... Se fosse bem administrado, pelo menos, se nós tivéssemos algum tipo de retorno, se nós tivéssemos uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, se tudo fosse de qualidade exemplarzíssima dentro do Brasil, sabe? Seria menos pesado tu escutar esse tipo de coisa, entendeu? O grande problema... O jacaré tá de pau duro aqui, cara. O que está acontecendo com o Pantanal? Nada, cara. Tá pegando combustão espontânea, né, irmão? Porra, velho, assim... Sabe, se fosse minimamente... Deixa eu ver se o X já caiu. Se nós tivéssemos um retorno mínimo, né, cara?